Oi pessoinhas, quer assistir a Mataninha? Tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi e hoje vim fazer um novo conteúdo pra vocês que é o especial de 2700k. Mas antes, se vocês não forem inscritos, se inscreve agora, deixa bastante like e ative o sininho pra você não perder nenhuma idade. Então, vamos ver. Gente, queria muito agradecer a vocês pelos nossos 2750.000 inscritos, gente. Eu amo muito vocês. Muito obrigada mesmo. Vamos bater a Mataninha de 2760. Eu sei que vocês conseguem. E também passe aqui nesse último vídeo que foi organizando meu celular novo sério. Espero que vocês assistam. Então, gente, a primeira parte é da Asiática. Você pode fazer banners, o que você quiser, perfis, capas. Se você quiser, a próxima é a APKs. Que são mais fontes. Olha, gente, são mais APKs que vocês podem estar usando que vai estar aqui embaixo. Tá bom, gente? Tá bom, gente? São os seus gravadores agora. São mais gravadores. Tem gravador de balinha com arco. Tem gravador de borboleta com brilho. São vários. Espero que vocês tenham abaixando. E também tem as louchers. Que são vários louchers. Tem as louchers com cor amarela que são super bonitas. Espero que vocês gostem de todas. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar bastante like. E ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Um beijão pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.